oi pessoal pessoal a selma vieira uma escrita aqui do canal me perguntou como é que coloca adubo nas orquídeas aí eu vou fazer um pequeno vídeo vou tentar fazer um pequeno vídeo falando do que eu uso como é que eu uso ó eu uso o bocache que é esse pozinho que é um adubo orgânico de quatro em quatro meses eu uso o bocache esse aqui é o basacote é um adubo de liberação lenta eu uso de oito em oito meses tá vendo ó aplicar uma colherzinha de café no canto do vaso a cada oito meses e uso esse aqui para floração e uso esse daqui ó manutenção porque manutenção pode ver aqui ó os três números são igual ó 20 20 20 tá vendo olha pessoal quando esse primeiro número aqui for maior ele é para a brotação quando o segundo número for maior é para floração e quando o terceiro número for maior é para o crescimento da planta e quando é todos três igual assim é manutenção ó igual esse aqui ó o número do meio é maior né ó então ele é para floração se esse nove aqui fosse maior ele era para brotação e se esse último número aqui o 15 fosse maior ele era para crescimento parece complicado mas não é não pessoal primeiro número maior brotação segundo número maior floração e terceiro número maior para o crescimento que é o nitrogênio né nitrogênio é o primeiro número o fósforo que é o p é o segundo número maior que é para floração e o cá que é o potássio que é o último número é para o crescimento parece complicado né pessoal mas não é não quando a gente começa a pesquisar bastante a gente vai ficar entendendo aí como é que eu uso o bocache ó e é um pouco tá vendo é para colocar assim eu acho que eu coloco um pouco de água coloco um pouco de água e faço como se fosse um torrãozinho ó misturo tá vendo ó vai ficar um torrãozinho aí para mim não sei se está dando pra ver pra mim eu acho melhor assim tá vendo ó faço uma papinha ó tá vendo ó ó aí eu venho no cantinho pega assim ó ó um pouco no canto da colher não precisa ser muito não pessoal ó aí venho ó no canto do vaso longe da raiz e coloco e dou uma bolinha ó umas batidas assim ó é para quando molhar ele não ir embora se eu colocar o pó direto quando eu molhar ele vai embora e essas bolinhas aqui eu coloco no suporte assim ó tá vendo ó coloco no suporte para quem me perguntou onde eu comprei esse suporte eu comprei uma floricultura mas eu também já dei o meu jeito de fazer aqui ó tem esse espiãozinho que é pra lembrancinha de aniversário só pegar eles ó furar três buraquinhos mais três buraquinhos ele é bem fácil ó abre aqui ó coloca as bolinhas fecha ó tá vendo ele chega ele dá um ferro de calo quer dizer que ele veda bem mesmo isso aqui ó tá vendo abriu e fechou fica um pouco ruim pessoal porque aqui é bem apertado onde eu coloco o celular mas acredito que deu para vocês entenderem tá vendo ó aí é só colocar e esse daqui por caso hoje eu vou usar floração ó aqui atrás ele ensina direitinho como usar ó é só você ler tá vendo ó ele fala se você for usar semanalmente a quantidade se você for usar é de quinze em quinze dias tá aqui a quantidade aí você vai seguir isso aqui pessoal ó tem que ler o rótulo entendeu e outra coisa importante é a colher que eu uso ó aqui fala que é uma colher de café olha essa aqui é a colher de chá e essa é de café olha a diferença se usar essa daqui vai ser adubo demais ó aquela colher de café descartável aí aqui ó deixa eu ver se eu consigo arrumar o celular aqui é fácil é só pegar no caso eu vou usar hoje o floração que é o número do meio maior eu vou colocar aqui deixa eu dar um pause para me trazer mais para perto para ver se fica melhor é realmente tá ruim aqui de mas eu vou colocar essa garrafa que tem três litros então para cada litro é uma colherzinha aí eu vou colocar uma duas três eu espero que vocês estejam entendendo pessoal mas qualquer coisa vocês perguntem aí que eu respondo aí aqui ó eu coloco o borrifador e aqui é só fechar e eu vou eu vou dar um pause aqui no vídeo vou fechar e vou bombear já já eu vou eu vou mostrar como eu vou mostrar como é que eu faço a aplicação então pessoal ó o basacote coloco no cantinho no suporte vale nove é oito meses e esse daqui o bocache vale quatro meses e esse aqui olha como fica uma água azul tá vendo aí é só você ó sempre no final da tarde ó borrifar na planta toda lembrando que tem que encharcar bem o substrato porque 95% do nutriente que a orquídea absorve é pela raiz ele fala adubo foliar porque tem que aplicar também nas folhas ó tá vendo pessoal não tem segredo aí eu vou terminar aqui porque senão o vídeo fica muito longe longe não longo ó então eu uso bocache basacote tudo comprado pela internet que eu comprei no site da forte que eu comprei na floricultura e na floricultura aqui é o manutenção o floração e o brotação não comprei pessoal porque não só o manutenção pra mim já resolve meu problema aqui eu também já uso esses outros não fica muita adubo aí é começa a complicar né então pessoal ó o vídeo parece confuso mas assim é não tem segredo certo é para você que está começando que acha muito complicado você pode começar só com esse aqui ó manutenção vai servir para brotação para floração e para para enraizar vai servir para tudo ele certo agora quando você já vai começando a entender mais um pouco isso para quem tá começando né aí porque a gente já sabe assim quatro meses eu troco esse oito meses eu troco aquele esse aqui uma semana eu faço floração na outra semana manutenção e dá tudo certo aqui olha o resultado tá vendo ó olha as raízes tá vendo isso aqui ó não é de que tá dando errado não é de que tá dando certo certo então pessoal qualquer coisa vocês perguntem aí e eu respondo esse é o modo como eu adubo minhas orquídeas sei que tem bastante gente que faz de outro jeito mas esse é o meu jeito e como a a a selma essa é uma vieira ela me perguntou aí eu aproveitei para fazer o vídeo para mostrar para vocês certo então até o próximo pessoal